boa tarde galera do youtube me chamo hélio ferreira eu que grava aí os vídeos para o canal loucos por gangsta e eu quero pedir aqui desculpa a todos os inscritos aí que faz perguntas aí no canal e eu não posso responder é porque tem muitas perguntas aí nos comentários nos vídeos aí e tem vez que eu nem sou notificado é eu não vejo essas perguntas comentários aí eu não respondo então não fique triste magoado porque eu não respondi porque eu não vi quando eu não respondo é porque eu não vejo todos os comentários que eu vejo tanto faz positivo como negativo respondo e se você for falar comentário negativo é melhor não falar então eu peço desculpa aí a todos os inscritos aí que já perguntou aí no vídeo e eu não respondi então meu objetivo é que ajudar todos vocês se eu não respondi foi porque eu não vi e se você precisar de qualquer tiver dúvida de qualquer missão dentro do jogo de qualquer coisa você pode perguntar e pedir faz aquela missão para me ver se eu puder eu ajudo na hora então é isso aí eu peço desculpa a todos vocês aí e tem muitos caras também que ficam perguntando se meu jogo errado então vocês não pergunte isso porque eu sou contra hack eu não uso hack de jeito nenhum então não pergunte se meu jogo errado muitas vezes eu faço vídeos é com a internet desligada é porque fica caindo notificação toda hora e atrapalha no vídeo então eu não uso hack não me pergunta muitos já me perguntaram e ele o que tipo de hack que você usa eu não gosto eu fico magoado quando alguém fala isso porque eu não uso hack nenhum e o gosto do jogo o prazer do jogo é jogar limpo eu não uso hack sou contra hack eu tinha um grupo do whatsapp aí eu apaguei o grupo do whatsapp permanentemente porque me hackearam aí pelo facebook mandaram um link aí eu entrei e inocentemente é dizendo que era meu amigo o cara acabou me hackeando eu não quero saber de contatos é em whatsapp então por isso que eu acabei no grupo é isso aí muito obrigado a todos os inscritos aí e espero que vocês aí não fique magoado por algumas coisas pensando que eu apaguei você removido do grupo aí só você então eu acabei comprando obrigado a todos os inscritos aí e qualquer coisa aí deixa a pergunta não nos vídeos recentemente que eu tô colocando aí e bom domingo a todos todos os inscritos aí